Olá, tudo bem? Bom, eu quero compartilhar com você a convicção que eu tenho de que nós teremos em 2018 como presidente da república o deputado Jair Bolsonaro. E por que eu tenho tanta convicção assim? Primeiro, porque no contexto atual dos candidatos que nós temos nesta disputa, eu não vejo nenhum deles que chegue sequer perto das qualidades e das propostas que Jair Bolsonaro tem para o país. Segundo, que, por exemplo, Lula. Lula, ele já morreu politicamente, só que até agora esqueceram de avisar a ele. E ele por si só, claro, prepotente, arrogante, mentiroso, jamais irá admitir que a carreira política dele já desmoronou, acabou, é inedibilidade e cadeia. Vem aí outro processo que já, os depoimentos já estão sendo tomados pelo juiz Sérgio Moro, onde sinalizam aí que as provas estão expostas para arrasar, acabar de afundar com esse ladrão de dinheiro público. Então, Lula está fora. Um candidato que ele viesse a colocar, por exemplo, Fernando Haddad. Quem é Fernando Haddad? Um corrupto, também delatado, não fez nada pela prefeitura de São Paulo? Um fraco. Outro, Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, do PSDB. Outro fraco. Não tem competência para governar o Brasil. E outra, também é um delatado. Outra, Marina Silva. Marina Silva, primeiro já começa que é oriunda do PT. Nasceu no PT. Carrega o ranço da ideologia petista nas costas. Disputou a última eleição, fraquejou quando tinha tudo pra... Chegou a despontar o Brasil todo esperando por ela. Fracassou, melou. Enfim, uma covarde. Não tem condições. Além do que, também foi citada na delação. É delatada também. O outro, Ciro Gomes. Ciro Gomes, um desequilibrado, um drogado. Já postou em redes sociais, fumando maconha. O filho dele foi preso com porte de drogas. Disse que, se o juiz Sérgio Moro mandasse prender ele, ele iria receber a turma dele a bala. Quer dizer, quem vai querer um desequilibrado desse, um incompetente desse, na presidência da República? Sem contar, também, que é o outro delatado. Então, quem sobra? Jair Bolsonaro. Por quê? É um patriota. Não foi citado em nenhuma delação. Zela pelos valores da família. Pelos valores do cristão. Não é um covarde. Um camarada que tem coragem. Inclusive, é muito perseguido pelas declarações sinceras que esse camarada dá aí nas entrevistas. Mesmo que ele não apareça na mídia corrupta, essa mídia corrupta aí, porque a mídia tem medo dele. A mídia, essa classe artística que fica na teta da lei Rouanet. Os políticos, quando acabaram os seus mandatos e perderem o foro privilegiado, o próprio Supremo. Então, tem muita gente que tem medo dele, está com medo dele, porque ele já disse, vai desfazer tudo o que o PT implantou no Brasil. Que não foi nada bom. O PT só fez lambança. Entendeu? Então, eu não vejo pela frente nenhum candidato à altura do candidato Jair Bolsonaro. Eu tive o prazer de estar com ele no carnaval. Estava fazendo um trabalho social. E até tirei uma foto, essa foto aí. Mas, não foi possível gravar a entrevista. Mas, o pouco que eu conversei com ele, pude perceber como que esse camarada tem de bom para trazer para o nosso país. E que ele venha. Venha com força. Eu tenho certeza que tanto você, quanto eu, queremos um presidente que seja patriota, não seja corrupto, seja de família, seja um cristão. E que venha aí fazer com que o nosso Brasil, realmente, agora, avance para sermos um país imbatível. Então, fique com Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe os seus sonhos. Deus abençoe a sua família. Deus te dê saúde. Deus abençoe o nosso Brasil. E que nosso futuro presidente venha abençoado por esse Deus maravilhoso. Ok? Nos veremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri